Entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022, o número de contratações para o setor de turismo deve chegar a 478,1 mil vagas. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O economista da entidade, Fábio Bentes, afirma que, deste total, 81,7 mil atenderão a demanda da alta temporada com vagas temporárias. Ainda, segundo ele, as contratações devem ocorrer em todo o território nacional, mesmo em cidades que não costumam receber grandes quantidades de turistas. Então, é no Brasil todo. Claro que isso tem de se concentrar nas regiões de maior fluxo de visitantes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. A projeção é de que, no período avaliado, as atividades do setor faturem R$ 171,9 bilhões. Os principais profissionais demandados devem ser recepcionistas, com 14,49 mil vagas, cozinheiros e auxiliares, com 8,09 mil vagas, camareiros, com 7,30 mil, garçons e auxiliares, com 4,76 mil vagas e auxiliares de lavanderia, com 7,76 mil. Reportagem Marquesan Araújo